Olha como é que a gente descobre as coisas. Eu tô com 37 anos e pra mim tá beleza, mas é uma incomodação do povo. E por que você não namora? E por que você não casa? E por que você não ora pra Deus? Tá, eu tô orando. Não ora pra Deus que Deus anda um anjo, ele traz um anjo. Vocês não sabem o que eu descobri. O anjo do Senhor se aproximou e sentou e ficou observando. O vagabundo do anjo tá sentado observando eu trabalhar. Ah, não, o negócio tá errado. Não, isso aí não tá certo, não. O anjo, em vez de fazer a bênção acontecer, tá sentado, observando. Ah, não. Se eu pegar esse anjo, a situação vai ficar séria. E aí Tchau. Tchau.